Rapaziada 81% que assiste os vídeos, se inscreve aí por favor na moralzinha, pra eu trazer conteúdo e ajudar a sustentar minha família, agora fiquem com o vídeo. No folclore americano, o Snelligaster que é um réptil voador enorme semelhante a um pterossauro, originada nas superstições dos primeiros imigrantes alemães, mais tarde combinada com notícias sensacionalistas sobre o monstro nos jornais. Os primeiros avistamentos associam o Snelligaster ao condado de Preston, a área foi colonizada por imigrantes alemães no início da década de 1730. Os primeiros relatos descrevem a comunidade sendo aterrorizada por um monstro chamado Schenelergeste, que significa fantasma rápido em alemão. As primeiras encarnações com base em epteranodon híbrido com quetzalcoatlus, de demônios e carniçais. O Snelligaster foi descrito com um bico metálico forrado com dentes afiados como navalhas. Ele voa silenciosamente do céu para pegar e levar suas vítimas. As primeiras histórias afirmam que este monstro sugou o sangue de suas vítimas, a um desenho de uma estrela de sete pontas que supostamente mantiveram o Snelligaster longe. The Roosevelt, aqui, como caçador de Badlands em 1885, propôs caçar o Snelligaster relatos de jornais em fevereiro e março de 1909 e descrevem encontros entre residentes locais e uma fera com asas enormes, bico longo e pontudo, garras como ganchos de aço e dois grandes olhos. Foi descrito como emitindo guinchos como opito de uma locomotiva. Muita publicidade cercou essa sequência de aparições, com a Smithsonian Institution oferecendo uma recompensa pela pele. O presidente dos Estados Unidos, The Roosevelt supostamente considerou adiar o safário africano para caçar pessoalmente a fera. As descrições que eles inventaram pegaram temas emprestados do folclore alemão existente, incluindo criaturas semelhantes a dragões que arrebatavam crianças e gado. E também pareciam invocar descrições do diabo de Jersey, que havia sido avistado poucas semanas antes. Como visto no programa Monstros da Montanha, tem três ou quatro indivíduos de Snelligaster no condado de Preston. Demonstraram serem bastante agressivo com qualquer animal que se aproxima, incluindo lobos, ursos, linces, cães e humanos. Mas eu acho que ela ataca e mata lobos e cães, pois pelo ó que eu descobri, ele tem um inimigo mortal que seria uma espécie de lobisomem. Eu fiz esse esboço para mostrar ele com mais clareza. Eu fiz as pressas, pois minha agenda é muito cheia, então eu peço desculpas desde já. Ele teria uma envergadura de asas de mais de 12 metros e um peso aproximado de 180 quilos. Pois se ele fosse mais pesado que isso, não conseguiria o saivo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Falou aí. Tamo. Ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado. Tchau. Tchau.